Amigo, olha, nós vamos receber aqui agora no estúdio o presidente da Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, que vai falar sobre os trabalhos prestados em 2021. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, presidente. Obrigado aí por estar conosco aqui no Balanço Geral, trazendo as informações aos nossos telespectadores, milhares de telespectadores espalhados aí em todas as Minas Gerais. Como é que o senhor faz o balanço da Assembleia, dos trabalhos da Assembleia, neste ano de 2021? Não acabou, mas praticamente já está acabando. Sim, foi um ano de muita luta, né, Tramonte? Continuamos com a questão da pandemia em Minas Gerais e a pandemia trouxe consigo uma série de problemas. As pessoas mais pobres tiveram mais dificuldade de enfrentar essa pandemia e nós criamos na Assembleia, com seu apoio, seu voto, o recurso de 600 reais que foram distribuídos a 1 milhão e 100 mil famílias em Minas Gerais, uma realização da Assembleia, o único auxílio que foi criado em Minas Gerais, no acordo da Vale também, né, Tramonte, incluímos a área de assistência social, quase 200 milhões de reais para a população de rua em Belo Horizonte, no restante do Estado. Vocês imaginem que em Belo Horizonte nós tínhamos 10 mil pessoas na rua. Isso é muitas vezes mais do que muitas cidades mineiras. E esse número cresceu para 20 mil. Então, nós temos que dar apoio a essas pessoas que não tiveram condição de pagar o seu aluguel, que perderam o seu emprego. O endividamento cresceu de forma impressionante. São mais de 75% das famílias endividadas. Os preços no supermercado, o preço do combustível, do gás. E se nós não apoiarmos aqueles que mais precisam, para que existe o Estado? Fica muitas vezes um discurso de que nós temos que olhar a saúde, a educação, a segurança. Eu acho que isso tudo é importante. Mas mais importante ainda é olhar as pessoas pobres, as pessoas carentes, olhar o ser humano. Isso é a grande preocupação que a Assembleia teve durante esse ano de 2021. Muito bem. 2022. Aí chegando, né? A gente sabe que é uma época de eleição, mas os trabalhos vão continuar normalmente até dezembro de 2022. Sim, exatamente. Nós estamos discutindo agora, Tramonte, você é muito votado aqui na região metropolitana, a questão do Rodoanel. Rodoanel. Que me parece um absurdo o projeto que foi feito. O Rodoanel está sendo uma polêmica extrema, grande polêmica, sobre tudo o que está acontecendo referente ao Rodoanel. Não tem dúvida, Tramonte. Você imagina se iniciar um projeto pensando já em cobrar pedágio. Poxa, quem quer fazer um Rodoanel e cobrar pedágio da população da Grande BH não está disposto a resolver o problema. O Rodoanel é para tirar o movimento das carretas que vêm com 25, 30, 40 toneladas e entram no trânsito urbano do atual Anel que nós temos. Esse Rodoanel tem que passar distante da cidade. O Rodoanel é importante, muito importante para Belo Horizonte e região metropolitana, né? Sim, não tem dúvida. Mas não pode ser um Rodoanel que vai penalizar a população, que vai cortar o meio das cidades, que vai fazer com que uma mãe, ao buscar o seu filho na escola que está do outro lado do Anel, tem que pagar pedágio. Quer dizer, isso é o fim do mundo. Alguém propõe um Anel assim. E qual seria a solução, presidente? Afastar o Anel das regiões mais urbanas, para que ele possa exatamente receber os trânsitos das BRs, da 381, da 262, da 040 e tirar os caminhões de dentro da cidade. Você está sempre noticiando, eu sou seu telespectador aqui, dos acidentes do Anel. Há 15 dias tivemos novamente 11 veículos que foram atingidos por um caminhão. Então, agora, se nós fizermos um Rodoanel que está dentro da cidade, nós vamos continuar tendo os veículos de passeio das pessoas junto com os caminhões que vêm de fora. É isso que nós não vamos permitir na Assembleia e eu tenho certeza que com a sua atuação e também dos parlamentares. O senhor acha que deveria ter chamado, então, toda a sociedade, todos envolvidos, ouvir o cidadão, ouvir todos que estão envolvidos nisso para poder fazer um tipo de audiência pública, um, sei lá, um plebiscito ou o que seja, para poder resolver e dar solução a isso? É isso que precisa, Tramontes. Nós temos que ouvir as pessoas que vão ser atingidas por ele, que vão sofrer com o Anel. Infelizmente, se o Anel não estiver longe das áreas urbanas, quem estiver próximo dele não vai ter uma solução, vai ter um problema, porque vai colocar as carretas próximo das casas das pessoas, próximo dos locais onde as crianças estão andando a pé para chegar na escola, próximo dos locais onde as pessoas estão indo a UBS para fazer um tratamento e aí tem que cruzar o Rodoanel. Essa discussão interessa a todos. Nós não podemos simplesmente escolher um projeto sem discutir com ninguém e colocá-lo aí a ser licitado e afetar a vida de milhões de pessoas. Ninguém está contra o Rodoanel. Nós queremos urgentemente o Rodoanel, mas nós queremos que ele realmente gere benefício à população. Vamos lá, dá uma nota para a gente terminar. De 5 a 10 os trabalhos da Assembleia nessa legislatura. Olha, eu acho que foram muito positivos, Tramonti, de uma forma geral. É difícil a gente dar um número assim, uma nota para a Assembleia, mas acima de tudo foi uma Assembleia que se preocupou com a população, que se preocupou num momento de pandemia, não parou um minuto, continuou atuando e, sem dúvida alguma, merece também o reconhecimento e é isso que a gente tem visto, porque a fiscalização também cresceu. É importante que a Assembleia fiscalize, cobre do gestor público um bom serviço de qualidade para a mãe que leva seu filho no hospital, para a escola que está educando os nossos filhos, os netos. É isso que a Assembleia tem feito, acima de tudo, fiscalizar para que o serviço público chegue de forma correta à população. Presidente, vamos agradecer a sua presença, o ano que vem você volta aqui para a gente falar mais sobre muitos casos aí que a gente fala que interessa a população, interessa toda a Minas Gerais, porque a Assembleia faz um trabalho muito importante. Daqui a pouquinho a gente se encontra lá, saindo daqui a gente já vai para lá como sempre. Muito obrigado, Tramonti. Eu quero, não posso deixar de dizer aqui, o seu importante papel na Assembleia. presidente de uma comissão importante, que cuida do turismo, cuida também da questão da gastronomia e o seu eleitor, muitos que estão do outro lado da tela, podem ter certeza que fizeram uma grande escolha ao votar no Tramonti, porque ele tem dado resultado, tem trabalhado e tem se empenhado pelo bem de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Um abraço, vai com Deus e a gente se encontra daqui a pouquinho lá. Obrigado. Obrigado.